de João Oliveira, RTP, do Ásia. Óbidos prepara-se para acolher um festival literário internacional. Durante 10 dias, 50 escritores portugueses e estrangeiros vão transformar a capital do chocolate numa vila literária. Esta iniciativa chama-se Fólio, quer introduzir o verbo literar no dicionário português. Além dos livros, entre os dias 15 e 25 de outubro, as ruas de Óbidos vão encher-se de atividades artísticas, tertúlias e exposições. José Eduardo Água Luz é escritor e é curador também desta iniciativa. Como é que vai ser este Fólio? O que é que vai ter de diferente este encontro de escritores? Bem, a ideia é criar, em Óbidos, uma grande festa do livro, da literatura, do pensamento. Portanto, é dar a ideia de que a literatura, o livro, deve ser também uma festa. E, portanto, não é apenas trazer os autores, de resto são muito mais de 50, se contarmos com o conjunto das atividades, serão perto de 200 autores. Mas são também cantores, portanto, vamos ter uma programação de música, de teatro, de cinema, de animação de rua. Pois isso é uma questão que mudou um bocadinho. Vai para o lado dos livros, não é? Portanto, há aqui uma expressão artística muito diferente. Porque a ideia é realmente que seja uma festa, uma grande festa, que anime as ruas da vila e que durante esses 10 dias, em todos os pontos da vila, esteja a acontecer alguma coisa, não é? E, portanto, não será apenas as mesas com os escritores, os debates com os escritores, mas serão também uma série de iniciativas que, aliás, precedem. Nós dividimos em folio-autores, folio-educa, que é mais dedicada à educação, portanto, para a formação de leitores, no fundo, não é? O folio-ilustra, que tem a ver com a ilustração, que vai ser um evento grande também. E o folio-paralelo, onde as editoras poderão apresentar os seus próprios projetos e há uma série de outros eventos que se encaixam aqui. E a folia, que, como o próprio nome indica, é a parte, vamos dizer, lúdica deste processo todo. Portanto, é um projeto muito, muito ambicioso. Eu acho que em Portugal nunca foi tentado nada ante isto. E a ideia é mesmo criar algum evento que se torne uma referência, não só em Portugal, mas uma referência internacional. O festival tem uma vocação lusófona e uma inclinação particular para o Brasil. Portanto, vamos ter, sobretudo, autores, vamos ter muitos autores brasileiros. E autores de nome, autores já muito conhecidos em Portugal, como o Veríssimo, por exemplo. Mas também autores desconhecidos que merecem ser conhecidos. Muito bem. E em tudo isto, perante as atividades artísticas, as discussões vão dar sobre a literatura, também com a realidade e com onde a realidade e a ficção se misturam. E agora, perante estas imagens que nos chegam, por exemplo, do leste, com os refugiados a entrar na Europa, como é que um escritor, alguém que, enfim, ficciona, mas muitas vezes a partir da realidade, está a ver esta nossa Europa? Devo dizer que nós temos mesas que são coladas à realidade, ou seja, temos mesas que têm uma atenção particular ao que se está a passar no mundo, por exemplo. A primeira mesa é uma mesa com uma autora americana, a Kushner, que tem um livro sobre Cuba, é o primeiro livro escrito sobre os americanos em Cuba na altura da Revolução. Ela vai participar com uma autora cubana, a Carla Soares, para discutir exatamente esta reaproximação entre Cuba e Estados Unidos e o que é que pode vir a acontecer em Cuba nos próximos tempos. Portanto, pode dizer que há um foco, uma atenção também à realidade. Portanto, o escritor não se pode distanciar. Claro. Nós escrevemos sobre o mundo que está à nossa volta. Como é que você pessoalmente tem assistido exatamente a isto? Eu tenho assistido com espanto, com a revolta também. Eu acho que todos os dias nós acordamos e lemos os jornais e algumas vezes temos essa ideia de que o mundo está a acabar, de que há tanta maldade ainda, que não pode ser. Mas depois lemos outras notícias e outras notícias e na manhã seguinte já não parece exatamente assim. Mesmo esta situação dos refugiados tem esses dois pontos. Tem um lado em que nós vemos a maldade explícita, o horror escancarado, mas ao mesmo tempo também vemos movimentos de solidariedade com essas pessoas. Mas temos dois lados. Muito bem. José Eduardo da Goulouse, muito obrigado por ter vindo esta vez. Não vejo falarmos dessa iniciativa e também do mundo que nos rodeia. E há um outro assunto que domina a...